Meu povo, minha pova, tudo bem com vocês? Espero que sim, hoje eu venho com mais vlog de vocês Ih, eu vou lá em cima Cocó, amor! Eu vou lá em cima, no mercado, comprar alguma coisa pra Maria Mas não sei o que que eu vou comprar Essas com um condicionador, creme elas já tem, então eu sei E vou filmar pra vocês, porque faz dia que não faço vlog, né? Tem um monte de gente vindo aqui, me cobrando Cutuca eu, tá? Beijos que vocês fazem, tem que cutucar eu pra fazer vlog ultimamente Chamei de post-vlog pra apagar que tudo Então, gente, eu vou lá A dona boneca tá aqui, ó Tá aqui, porque descalço, né? Boneca Hoje eu vou vestir o sapato no pé dela, né, gente? E, ó, eu vou colocar Vou larguer aqui, senão ela puxa o negócio que cai na minha cabeça É... Água, né? Um pano pra tampar o sor Sor, caiu o pireque E é isso, gente Se inscreva no canal se você não é inscrito Deixa o seu joinha Direto tá aqui olhando meu vídeo Pode se inscrever E vamos lá, né, pô? Vamos lá, pô? Tô com coragem O sol tá ardendo aqui, né? Eu vou ir Mesmo assim eu vou ir Eu acho que vou gravar pra vocês até amanhã Porque... Me vou na festinha de aniversário, eu acho Não sei, vou ver E, gente, às vezes eu prefiro ter câmera atrás do que na frente, frontal Porque frontal a gente fica olhando pra tela E atrás fica olhando só pro zoinho Que, ó Tá me filmando que é a câmera, né? Problema pra vocês Melhor, né? Porque às vezes eu venho aqui nesse espelho Que, ó Fico olhando e eu falando Fico olhando pro espelho Em vez de olhar pra câmera Não tem desvio de olhar não, tá? É que eu olho por aí mesmo Por aí do negócio É isso, gente É isso, gente É isso, gente É isso aí. Não, não, não. Não, não. Muito bem. Aro! Isso é só Nicole. Música Olha, vai ficar aqui. Meninas, voltei. Eu já fui lá em cima, porque ele tá na rua. O remédio tá bem claro. Comprei o que eu já dormaria. Tô chegando em casa. Gente, mas tá uma formigada no chão. Acho que é época dessas formigas doidas. Esses mosquitos voam na casa, gente. Ficou engolindo mosquitos, tá? Pelo zóio. Não é? Ó. Maria tá aqui, ó. Vocês vão pra ver? Comendo bolacha. E eu comprei o condicionador, como eu falei. Agora eu vou tomar banho em casa. E estou super cansada, sim. Porque eu não tô acostumada a sair assim, né? De pé. Só sai de carro, né, gente? Tem que sair de pé, né? Fazer exercício. Vou dar uma comida pra ela mais tarde. Vou arrumar as coisas aqui, que eu levei na bolsa. O negócio de carrinho. Cheguei em casa. E eu vou abrir a porteirinha aqui. Né, gente? Porque o mosquito tá me comendo. Não aguento mais os mosquitos. A gente fica com vergonha de fumar a parda. Minha irmã só sabia. Tem vergonha de fumar a parda. Eu tenho vergonha. Não me falem porquê. Tem vergonha. Vai ter vergonha. Né? Agora. Pior, gente. Tá rodindo o carrinho sujo. Tudo. Ih! Nossa, que roda suja. O quê? Tem que tentar, né? Eu não tô com tempo agora. Não tô com tempo de limpar roda de carrinho sujo. Né? Não, filho. Eu vou botar um. Não, não. Fofa. Meninas. Então. Eu acabei de guardar meu sapato, ó. Guardo tudo aqui. Minha sapataria. Tudo aqui. Tá vendo? Guardei meu sapato aqui. Ó. Aqui fica a bota. Eu não sei o que a sandália tá fazendo aqui, mas ela fica lá embaixo. Não sei o que o meu relógio tá fazendo aqui. Tá vendo? Não sei. O meu relógio. Eu escondo a Maria. E coloco ali a correntinha. Essas coisas. Ó, meninas. Vocês estão me perguntando, ó. O nome da Maria. Deixa eu virar do lado certo. Pera aí. Eu vou virar do lado certo. Ó. Ó, santa. Ó, meu santa. Ah, eu tô do lado errado. Eu não tô conseguindo. Pera aí. É que eu tô com a mão só, gente. Ó. É o nome dela. Tá vendo? E é isso. Só que tem que ir. Só. E a minha bota. Tem dois tipos de bota. Essa. Tem dois do meu esposo aqui. E essa bota aqui. Marrom. Eu uso mais essa aqui. E, gente. Eu não sei se eu falei pra vocês. Eu coloquei um tapete tão enorme. Ele é enorme. Ele tá dobrado em dois. Aqui no quarto da Maria. No cantinho da Maria, né. Pra não ir tanto filhagem. Por mais que esteja com o catarimbo ali, mas é isso. Gente, arrumar essa bagunça. Tá vendo? Tirar a bolsa daqui. Aqui no lugar de bolsa. O lugar de bolsa é lá em cima, ó. Tá vendo? O lugar de bolsa é lá em cima. E essas roupas eu vou deixar aqui que eu vou vestir depois. Deixa eu mostrar agora. Opa. A Maria tá aqui. Gente, eu vou fechar a casa. Já tá de noite, ó. Vamos que... Tá de noite. Olha lá a lua linda, maravilhosa. E eu vou fechar aqui. Porque, gente. É meu perlon. E eu não tô afim de ser comida pro perlon, não. Já vi que minha esposa, ele tá no sítio. Chega só mais tarde. Quando ele chegar, eu abro a porta, né. A Maria tá com um sorrinho já, gente. Se eu pular esses anúncios, maluco. Aí. E, gente. Ó, eu queria fazer um bolo de morango. Eu fui na voz do morango, ele tá com um cheiro estranho. Não sei se é o cheiro de meio... Tava tudo meio querendo pra descer. A morango é o seguinte. Morango a gente tem que usar, ó. No mesmo dia, porque se deixar pra outro dia já pode descer tudo. Então, eu congei ele ali. Deixa pra minha esposa dar uma olhadinha. Eu ia fazer um bolo de morango bem. Aí eu ia fazer um bolo de prestígio. Mas. Quem fez compra hoje? Meu esposo. Quem fez comprar farinha de trigo? Meu esposo. Só tem esse aqui, então esse aqui não dá pra fazer bolo. Então. Quero fazer miojo. Ó, o miojo tá muito caro. Tá muito caro esses miojos. Comerciantes. Eu lembro quando o miojo tava pra 50 centavos, gente. Eu lembro. Quando até hoje. Quando tava 50 centavos. Gente, ó um perlongo da minha. No meu espelho. Cês tão vendo? Tão vendo? Vou esmagar esse perlongo. Não é dengue não, tem gente. É perlongo. Ah, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó. Comprei esse aqui pra Maria. Ela só usa shampoo, né? Ó que caro. Muito caro. E é isso, gente. Coloquei. Eu vou fazer a chapinha no meu cabelo. Amanhã, eu acho. Não sei se eu vou fazer hoje. Gente, já tá 3 minutos o vídeo. Quero que fique a casa. Gente, agora eu vou tomar um abraço. Bom dia, pessoal. Gente, eu Maria. Acabei de acordar. Já quase 3 horas. Hoje é domingo. Não gravei onde mais porque não... Eu tava meio com pisa. E, sei lá, às vezes eu esqueço também que tô gravando. E acaba o especial. E, gente, eu prechei meu cabelo. Como vocês podem ver. Tô de cabelo preenchado. Eu vou dar aniversário hoje. Só fazer o especial. Só pro meu cabelo. Não é à toa ou não, gente. E agora, tô mega atrasada. Tenho que fazer a sopinha da Maria. Tenho que limpar minha casa. Porque eu não limpei cedo. Porque de domingo, às vezes, eu dou uma molengada. E limpar a casa sempre um pouquinho mais tarde, né? E, gente, é isso. Eu tô com um pouquinho de dor de cabeça. Isso mesmo. Mas lá. Minha sobrancelha ainda tá intacta. Não precisa tirar ela. É isso, gente. Eu vou almoçar na minha mãe domingo hoje. Porque... Minha esposa não tá aqui. Então, eu não vou almoçar na minha sogra hoje. Vou almoçar na minha mãe. E amanhã eu vou almoçar aqui em casa mesmo, né? Dito o segundo, eu almoço lá. Mas, como hoje ele não tá aqui. Pra mim, de carro é só grave. Porque é longe daqui, né? Não é perto. Eu vou almoçar na minha mãe aqui mais perto. Né? Que fazer almoço só pra mim, né? Não tem graça, não. Vou almoçar só eu. Tipo assim, almoço é a Maria, né? Mas eu gosto sempre de almoçar com mais, assim... Mais pessoa. Tipo, minha mãe, minha família, sabe? Eu vou fazer a comida da Maria separadamente. Vocês já sabem o que eu faço separadamente a comida dela. Que eu não gosto que ela fica... Que eu tô falando com fome. Ah, tá vendo desenho? Eu tenho que nadar, ó. Logo, eu vou lavar a louça ali. Vou fazer a comida dela. Vou indo pra casa. Vou arrumar a cama. E aí? Onde é que eu vou? Oi! Oi, meninas! Voltei, né, gente? Não gravei muito hoje. Mas agora eu tô indo lá no aniversário. Gente, tá impossível eu andar com cabelo solto. Porque tá muito calor. Aí eu fiz um rabinho de cavalo, sabe? Tá muito... Muito sol. Tá muito calor. Demais. Domingo tá pegando fogo. Já que eu mostro o look da Maria pra vocês, eu tô tentando dirigir com a mão aqui. E eu ouço filmar pra vocês. Gente, já estou com fome. Já é três horas. Porque eu cozinhei feijão primeiro pra não deixar pra amanhã. A mesma feira. Não quero deixar muita coisa, sabe? Se tiver a voz abafada, fica do vento. E amanhã é segunda. Eu não quero deixar muita coisa pra fazer amanhã, sabe? Eu vou aproveitar essa sombrinha e vou mostrar o look da Maria. Gente, tá muito sol. Ó a Maria como tá. Sapatinho. Só a roupinha que a titia deu. Então, é isso, gente. Agora eu vou virar esse carrinho assim, ó. De frente comigo. Gente, a tela tá muito escura. Tem que clarear. Vou colocar esse pano que tá cheio de... Tá cheio de... De pincão. Vou colocar um surpreendedor. Pronto, gente, ó. Fica assim. E a Maria, ela tá com sombra. Porque eu tinha feito ela dormir. Aí minha esposa chegou. Aí como se fosse, ela acordou. Aí minha esposa foi lá e fez ela dormir de novo. Aí, acontece que a vizinha bateu a porta do carro e ela acordou. Entendeu? É isso. Então ela tá dormindo agora. Então ela tá dormindo agora. Meninas, já vim da festinha. Tô aqui em casa. Mila, se você assistiu esse filme, esse vídeo. A festinha foi maravilhosa. Eu amei. Nossa, apaixonei pela produção. Tava tudo muito delicioso. E... Chegando na casa da minha mãe, porquê. Resolvi vir pro outro lado. Porque outro lado que eu... Pra minha casa, gente. Tá... Tinha um cachorro bravo. Eu morro de medo de mexer o braço, né? Aí eu vou cortar a caminha. Vou por aqui. Maria, ó. Dormiu, gente. Nossa. Minha câmera tá embaçada. Ou não. Sei lá. E... Aí é só. Tô chegando na casa da minha mãe. Tá chegando na casa da minha mãe. Como ficou? Ah, ficou a mesma coisa. Ai. Deixa eu subir aqui. Gente. Vê se erra o vlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Dê se o seu Janinha. E aí, beijos. Até o próximo.